Vamos lá, vamos lá. Gringo, fica do nosso lado aqui. Faz a frente aqui. Eu fico do lado direito e do lado esquerdo. Espera, espera. Ele ouviu barulho de urvada aqui e barulho dos bichos. Vou só fazer barulho aqui. A camonete está ali, a camonete dele. Parou, 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 parou. O que é aquilo lá? É um cachorro. O cachorro está com medo lá. A camonete é do dono? Não, é do primo do cara. O dono está no hospital. Espera. Olha o urvado. Ele está aqui. Ele voltou. Fica ligeiro. Gringo, vai para ali e vou para cá. Segue reto ali. Segue reto ali. As이나 as árvores, tá? Pera aí, gente. Isso não alcança não. Espera aí. Espere aí. Eu estou vendo o fundo aqui. E aí mano, tô vindo aqui o fundo, tá limpo. Tô muito fechado, não fechado, não tem como entrar aqui não. Tá trancado aí? Pô, acho que tá, tá trancado ó. Então não tem bicho aqui não, deve ter um cavalo aqui dentro. Pelo cavalo mano, os cavalos tá muito, tem que ter um cavalo, ele tá querendo sair. Não sei, só cadê os cavalo aqui fi? Beleza. Tá limpo mano, tá limpo. Tá limpo aí? Tá limpo, cavalo bonito hein. Olha o tanto de galinha aqui mano. Olha o tanto de galinha. Olha. Oi. Aqui a galinhada aqui ó. Tô louco mano. Rolinha. Tem um monte de galinha aqui. Uma, duas, três, quatro. Por isso que tá vindo pra cá. Vamos dar volta pela casa aqui mano. Olha o outro cavalo aí. Tá limpo aí? Tá limpo. Tá limpo. Ó, eles tão assustados ó. Eles tão assustados ó. Eles tão assustados. Barulho, porco. Lá embaixo. Tem barulho de coro aqui. Aqui. Opa. Opa. Cachorro. Tão latino. Tem barulho de coro aqui. Opa. Cachorro. Tão latino. Tão latino. Tão latino. Tão latino mano, tão latino. Lá embaixo mano, eles tão latino. Mano, eles estão latindo lá. Vem, vem, vem. Vem, Grigo, vem. Arruma, meu. Vamos meter na cara assim não, filho. Espera aí. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. É a televisão. É a televisão da casa. Ele deixou a televisão ligada. Ele deixou a televisão ligada. Olha os cachorros latindo lá embaixo. Tem um latindo lá embaixo, ó. Tem cavalo aqui, mano. O Lousão, ele tá lá no porco. Será? Feixe-maria. Mano, você vai ter que ir lá, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Grigo. Peraí, gente, peraí. Peraí, peraí. Eita, porra. Eles estão bravos, velho. Cavalo tá bravo, Cavalo tá bravo. Vai, vai, vai. Olha os cachorros, olha os cachorros, olha os cachorros. Cachorros, olha os cachorros, mano. Ele tá por aqui, mano. Ele tá por aqui. Estão sentindo os cachorros. Estão sentindo o cheiro dele já. No curral, mano. No curral. Não, não. Tá metendo a cabeça, mano. O porco. Cadê o porco? Vou dar atrás do curral aqui, ó. Olha o porco. Olha, ele tá assustado, mano. Ele tá por aqui, o lobisombe. Dá a volta, dá a volta. Tá limpo. Tá uma entradinha aqui, mano. Vem aqui. Olha aqui, uma entradinha aqui, ó. O lobisombe tá perto, mano. O lobisombe tá aqui. Ele tá aqui. Ó, pra você ver, ó. Tá tudo agitado lá no curral também, ó. O lobisombe tá perto. Ele tá aqui, mano. Olha os animais como que tá. O cavalo tá pulando. O porco tá louco. O cachorro tá latindo. Vamos correr lá pra nós ver, mano. O que é que? O cavalo tá bravo. Eita porra. O cavalo tá inquieto, o cavalo. Olha lá, ele tá com medo. Vamos lá, mano. Vamos lá. O lobisombe tá ali, mano. O lobisombe. Olha o barulho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nessa direção, gente. Com calma. Tá ouvindo, lobisombe? O lobisombe? Bem ali, ó. O cavalo vem de lá, ó. Olha no carro, ó. Olha no carro lá, ó. O cavalo vem de lá, irmão. Olha lá no carro lá. Olha lá no carro lá, vendo lá. A orelhinha dele lá no carro lá. Tá muito longe. Vamos atirar, gringo, gringo. Vamos pegar ele? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamos pegar por cima. Não dá pra ver direito, mano. Olha ela lá, ó. Ela tá... Atrás daquela árvore ali, ó. É agora. É agora, mano, gringo. Vamos, vamos, vamos pelo mato aqui, ó. Vamos pelo mato. Vamos junto, vamos junto aqui, velho. O cachorro tá tudo louco. Eu vou correr. Vou deitar ali, ó. Basta, basta, basta. Paga a lanterna, paga a lanterna. Paga a lanterna, paga a lanterna. Paga a lanterna, paga a lanterna. Olha lá, apaga a lanterna, paga a lanterna. Olha lá o olho dele lá, ó. Tá no escuro, tá vendo lá? Aí levantou agora. Calma, calma, calma. Eu vou acender a lanterna, quando acender, observa bem, se ele vir em cima, você atira. Se ele vir em cima, você vai... Cadê a arma? Eu botei a arma aqui. Vai, três, dois, um. Amém.